Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Sem dúvida nenhuma, essa conexão é forte na força. Vocês vão saber tudo sobre a Jedi-Con que está se aproximando, vai acontecer aqui no Rio, um grande evento de fãs de Star Wars, e o convidado é ninguém menos que o coordenador do Conselho Jedi do Rio, Henrique Granado. Conexão 21 Conexão 21, sempre uma conversa bem humorada, informal, com convidados super especiais. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer os nossos apoiadores, ou até o Fermão que nos acolhe aqui nesse ambiente magnífico, a Simples Inovação, ao Sesc Senac, ao Cicobi Empresas, e também a você que nos assiste, que nos dá essa audiência maravilhosa. Quero agradecer a quem está nos assistindo, tanto na TV Max, quanto no YouTube. E se você estiver no YouTube, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no canal. Conexão 21, sempre um papo super agradável, perto de você. O papo desse Conexão 21 é com o meu querido amigo Henrique Granado, a criatura muito forte na força. Henrique, que a força esteja com você. Sempre. Olha só, gente, a gente vai estar falando muito aqui agora de JediCon. O Henrique é fundador, coordenador do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. E a gente está aqui para falar desse grande evento que vai acontecer em novembro. Henrique, eu não vou dar todos os spoilers, não. A conversa é contigo. Legal, cara. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui está no Conexão 21. Hoje para falar de uma coisa que está muito no meu coração, que é a JediCon. A JediCon é a convenção nacional dos fãs de Star Wars. Já acontece aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, né? Mas a gente está há seis anos sem fazer uma edição, né? A gente teve a última edição em 2017. É um evento importado de uma galáxia muito, muito distante. Exato. É um evento importado de outro planeta, né? Isso é muito diferente. E o evento foi criado para receber os fãs de Star Wars, né? Uma grande congregação, uma confraternização de fãs. E que foi tomando uma proporção cada vez maior, principalmente depois da nossa saída para o Planetário do Rio, que vai ser novamente a casa da JediCon esse ano. Mas como a gente está há seis anos sem fazer, eu imagino que vai ser um... Tem um frisson aí atrás dessa edição enorme. Exato. Um clima de expectativa, né? Para esse retorno triunfal da JediCon aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo preparando suas roupas, esses sabres de luz. É essencial, essencial. O cosplay sair do armário. O cosplay sair do armário. E a gente já tem data, Henrique? Já. Já temos. A JediCon já está confirmada para 4 de novembro no Planetário. Estamos dependendo de algumas cotas do crowdfunding, que a gente ainda vai falar aqui. Exato. Para determinar se serão dois dias de evento. Então, pode ser que a gente tenha aí dois dias de JediCon esse ano. Então, prepara aí na agenda 4 de novembro para receber no Planetário do Rio todos os seres intergalácticos. É isso mesmo. Gente, olha só. Planetário do Rio ali na Gávea, do ladinho da PUC. Então, fica todo mundo ligado aí. E fala para a gente agora, Henrique, como é que o pessoal pode ajudar. Porque, na verdade, uma coisa que eu acho muito bacana na JediCon é que ela é uma construção da própria comunidade dos fãs de Star Wars que remonta de uma época que era difícil ter essas trocas. Então, a coisa aconteceu muito para isso, para aglutinar essa turma. Exatamente. Então, conta aí um pouquinho para a gente como é que funciona esse mecanismo todo. Pois é. A gente já há alguns anos realiza um crowdfunding, que é um financiamento coletivo. Ao invés de a gente buscar patrocínio só em grandes empresas, a gente faz justamente com que os fãs sejam a base da construção do evento. Como é que isso funciona? Funciona como uma pré-venda. Você entra lá no site da campanha, colabora com o quanto você quiser colaborar e, de acordo com a sua colaboração, você tem cotas de recompensas diferentes. A gente até brinca que o Star Wars tem os caçadores de recompensa, que é uma das classes lá. Exato. Então, você pode ser um caçador de recompensa e receber a sua. e a maioria das recompensas dá ingressos, entre outras coisas. Então, funciona como uma pré-venda. Você colabora lá com o evento, a gente tem que atingir uma meta, que já foi batida graças à força. Então, a partir de agora, toda a contribuição vai fazer com que o evento seja melhor, maior. Se a gente bate as metas adicionais, a gente tem mais espaço no evento. Como eu falei mais cedo, a gente passa o evento para dois dias, a gente tem mais convidados. Então, graças à união dos fãs, quanto mais os fãs se unirem, maior e mais recheado fica esse evento. É fundamental todo mundo fortalecer a JediCon participando lá do crowdfunding. Como é que o pessoal encontra esse crowdfunding? O crowdfunding está no site benfeitoria.com barra JediCon2023RJ. O nome do evento, o ano e o local. Então, JediCon2023RJ. Se você não quer digitar isso tudo, você pode entrar no nosso Instagram, que é o arroba JediRio, e lá na nossa bio tem o link para colaborar. É, exatamente, pessoal. Procura a turma aí no Instagram. Se não encontrar as coisas aqui pela internet, procura a gente no Conexão 21, que a gente faz fácil esse link lá com o pessoal. Pode ter certeza que eu vou estar lá, feliz da vida participando. Estou muito animado, estou muito... Enfim, ansioso pela chegada da JediCon. Henrique, o que a gente pode esperar de atrações e de atividades dentro do próprio evento? Olha, todo ano a JediCon traz sempre uma novidade, alguma coisa diferente para o fã mais cascudo, aquele fã que é fã muitos anos ou que é muito fã da saga. Mas eu acho que o maior destaque do evento todos os anos é a diversidade da programação. A gente fala que a JediCon é um evento para toda a família e não é da boca para fora, assim. Não é aquele evento para toda a família que é um evento infantil, ou infanto-juvenil, mas o pai também tem uma coisa ou outra para ele. Tem um food truck que vende cerveja, então é para toda a família. Não é isso. A gente tem, de fato, programação... O conteúdo de Star Wars para toda a família. Para toda a família. Então, o pai geralmente é fã de Star Wars, ele leva o filho que também curte, mas ele quer ter esse elo, essa ligação de estar curtindo junto uma palestra com os dubladores da saga, ou com o autor de algum livro, ou com geradores de conteúdo, os influenciadores, concurso de cosplay, a gente tem para todas as idades. A gente tem oficinas, a gente tem exposições, né? Assim, a gente realmente recheia o evento com todo tipo de atração para todas as idades, né? Tem combate de sabre de luz, tem oficina para fazer seu próprio cosplay, tem a esperada feira de Tatooine, onde a gente pode comprar os nossos colecionáveis, né? Encontrar um item ali raro, e muita, muita, muita integração entre os fãs. Isso é muito bacana. O Henrique, você sabe, assim, até dá para falar aí para a turma o que é o mais curto, né? Claro que a feira de Tatooine, está todo mundo ligado nisso, né? Buscar lá algum item bem bacana. Mas, principalmente, essa troca, né? Com o pessoal, e você tem o contato de, porra, o cara que está vestido de Vader, o cara que está vestido de Obi-Wan, seja lá o que for, e isso daí é muito bacana, essa aproximação com outros fãs da saga, outros fãs da franquia. Importante dizer que não é um, e isso acho que é muito importante, né, Henrique, não é um evento marginal, é um evento autorizado pela própria Disney, é chancelado. Isso, é chancelado. É chancelado. É, nós não somos um evento licenciado, né, porque existe uma empresa americana que faz os eventos oficiais do Star Wars, então não é um evento oficial da saga. É uma convenção de fãs. De fãs, exatamente. Feita de fã para fãs. Mas com toda a chancela da Disney, né, a gente já, inclusive, se reuniu com eles para ter esse papo várias vezes, é muito bacana. E a gente encontra, né, apesar de ser um evento de fãs, a gente encontra produtos oficiais, né, convidados especiais ligados à franquia, tem sempre muita coisa bacana acontecendo. Olha, pessoal, então, fiquem bastante ligados, acompanhem aí no Instagram, acompanhem aí pela benfeitoria também em que ponto que está o nosso... o crowdfunding da JediCon. Eu já estou em posse, né, o nosso. Sou muito abusado. Mas é nosso, de todos nós. É um evento de fã para fã, você é super fã. Eu sou super fã, gente. E é importante a gente colaborar agora porque a gente está na reta final do crowdfunding, né. Agora, dia 19 de agosto, é o último dia para colaborar. É o sprint, gente, é o sprint. É isso. A quem não colaborou até agora, essa é a hora. Quem já colaborou, a gente tem cotas adicionais, coisas que foram surgindo ao longo da campanha para quem já colaborou poder colaborar de novo e ter mais recompensas. Então, tem itens adicionais, pode colaborar de novo. E se você tem aquele amigo, aquele parente que é fã, avisa ele que ainda tem chance. Por quê? Os ingressos pelo crowdfunding são mais baratos do que quando a gente abrir a venda oficial, a bilheteria. Então, aproveitem agora para ter o menor preço possível do ingresso e a maior quantidade possível de recompensas. Olha, pessoal, então faz o seguinte, você aí prepara a sua Millennium Falcon, sua X-Wing, tem estacionamento para naves lá. Tem estacionamento para nave. Vai lá, prepara a vestimenta de Jedi, de Sith, de caçador de recompensa, não importa, todo mundo, toda tribo é bem-vinda, né, Henrique? Exato, exato. E olha, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Eu estou, assim, super ansioso. Tenho certeza que o evento vai ser um sucesso, os eventos produzidos aqui pelo time do Henrique são, assim, fantásticos. Quem participou do Rio Unifo ano passado sabe muito bem disso, já conhece isso. Então, olha, vai ser muito, 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 muito bacana. e que eu espero que todos vocês fiquem muito bem na força. Que a força esteja com vocês, né? Que a força esteja com vocês, sempre. Henrique, obrigado. E vamos combinar o seguinte, antes do JediCon, você volta aqui para dar os spoilers pré-eventa. Ah, e a gente vai falar de programação, de convidados especiais, aí sim. Vai ser bacana. Obrigado. Tchau, turma. Você quer potencializar o seu e-commerce. Se você quer entrar no mercado de venda online, conheça a simples inovação. Nós somos um One Stop Solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Quebistro, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsq.org.br Quem vê close não vê corre, né não? O caminho até a conquista profissional nem sempre é fácil. Você desvia aqui, ali, portas se fecham, tá ligado? Mas outras também se abrem. Ainda mais quando o Senac chega junto. Você aprende na prática em laboratórios completos, com instrutores experientes e uma tradição que precisa nem falar, né? Aqui só não tem é rolê aleatório. Você escolhe o curso, você chega lá com o Senac. 1, 2, 45, 188, 731, 3.999, 4.000, 4.001! Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. três, quatro, o 내용. Um, mais... You, I, O meu srace!